Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de bastidores do MSI aqui no canal Hoje dia 6, nós temos mais uma série melhor de 5 Flash Wolves vai enfrentar a Supermassive pela última vaga aí da segunda fase para o Rio de Janeiro O perdedor vai enfrentar no sábado o time da Marines, beleza? Então eu tô indo pro estúdio, vou fazer bolão com os Casters e mostrar tudo que eu puder dos bastidores de Flash Wolves Supermassive, beleza? Já deixa aquele like, não se esquece de se inscrever aí no canal, estamos chegando a 300 mil inscritos Não sei se quando esse vídeo sair já teremos 300 mil, mas é isso mesmo, muito obrigado e bora que bora Bola dos Casters, vamos lá, já tô aqui com o Skit Olá, e aí Skit, hoje é difícil? Sim Supermassivos contra Marineiros 3x1 Supermassivos 3x1 Supermassivos Exato, 3x1 Supermassivos 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 também E aí, Toboco? E aí, galera, é o seguinte, eu vou aqui apostar 3x1 Marines, mas eu realmente acho que vai ser 3x0, mas hoje 3x1 Marines, não sei porquê 3x1 Marines, tá bom Vamos lá, atrás do líder E aí, líder? Supermassivos contra Marines Eu ainda não sei, velho, tá muito difícil, velho Não, eu tô, hoje eu tô fora Tá muito difícil, velho Tá muito difícil, velho E aí? Você tem errado? Ai! Eu vou jogar com o regulamento debaixo do braço, tá bom? E aí, na mão, 3x1 Supermassivos 3x1 Supermassivos, velho É só pra não passar, se eles montam antes eu vou tomar igual E você, Schweppes? Eu acho Eu acho que vai ser 3x2 Marines 3x2 Marines Tauna Oi Resultado de hoje Supermassive Marines É Mano, tá difícil Muito complicado Hoje é difícil demais Vai que você fode a edição dele, vai, tá? Esse aqui é bom, hein? É, cedo Amanhã cedo ele tem que dar cedo, tá fudido Ah, não cedo, vem cedo É, chute, velho Ninguém sabe o resultado Acho que vai ser... Não, a gente tem que saber agora 3x1 Supermassivos 3x1 Marines Cris Supermassive Marines Eu vou com o palpite do Sheppes 3x2 Marines 3x2 Marines Meu Deus do céu JSTV Supermassive Marines Resultado Aposta você primeiro Lanterna do Bolão Só pra galera Eu aposto Eu aposto primeiro Eu vou de... 3x1 Marines 3x1 Marines Só pra perguntar pra galera Como é que funciona um bolão O que importa é que eu fique em último Na última semana Quando acaba Boa, gostei Não quem comece em último Isso aí tanto faz O mesmo primeiro, tanto faz A minha aposta é 3x1 Marines Sua aposta 3x1 Supermassive 3x1 Supermassive Tá bom Acabou, né? Acabou Eu até achei que ia dar o Supermassive Só que eu acho que eu botei 3x2 Pra ficar o Marines Se for pra 5 jogos, eu acho que dá Que aí você acerta um pouco só, né? Hoje eu faço 4 pontos E ó Chegando aquele ali, ó Se peitar, você não acha que dá? Não, não Galera, faltou o homem mais bonito Dos casters mais Grazenvroskins Ah, eu? É, não Era eu Não, tô brincando E aí? Supermassivos Contra Marineiros Cara, eu acho que vai ser 3x1 Marines Quanto? 3x1 Marines 3x1 Marines Fechou Fechou o Bahia Fechou o Bahia Ó nós ali, ó No espelho, mano Ninguém sabe como eu gravo Eu gravo assim, ó Tem um bagulho Aqui é um bagulho aqui Que vocês podem se ver, ó Ah, tá se vendo Tá vendo? Mas eu jogo pra mim Porque é assim Absurdo Absurdo Local man Ó, pessoal Vai começar já já a transmissão Os cast e os analistas Estão prontos Tem uma galera chegando aqui já Segundo dia Segundo dia não Último dia, né? O sábado Vamos ter aí Supermassive contra Marines A última série Quem ganhar pro Rio Quem não ganhar Tá fora Tá desclassificado Pessoal Encontrei a Shox aqui Vocês ficaram pedindo Pra lá mandar um oi Shox Todo mundo quer um hi para você Hi, oi Veneza Veneza Você está gostando do Brasil? Sim, eu estou O weather está bom agora Foi muito ruim quando nós chegamos aqui Mas é, é muito bom São Paulo tem sido ótimo Não posso esperar para chegar ao Rio Ok Obrigado, Shox Não tem problema Obrigada Obrigado Pronto, galera Vocês pediram E a Shox atendeu a gente O que você não quer aparecer? Eu não quero aparecer Por que você não quer aparecer? Bola dos Casters Agora sim com o Chef Eu vou lá falar com o resto Flash Overs e Supermassive Hoje Todo mundo vai falar 3x0 Todo mundo vai falar 3x0 Tá bom, 3x0 Eu quero perder pontos Eu ia até chutar diferente Mas eu quero perder pontos Deixa eu ver com a Tauna Que está aqui maquiando Flash Overs e Supermassive Tauna Que bola dos Casters Deixa eu ver Pode ser 3x1 3x1 Flash Overs Chris, Flash Overs e Supermassive Flash Overs Quanto? 3x2 3x2? Ô louco, bicho Eu vou falar com os outros Casters A minha aposta é 3x0 Flash Overs também E eu vou pegar os Casters aqui rápido Porque vai começar a transmissão Espera aí Fala uma aposta rápido aí, mano Qual a sua aposta? 3x0 3x0 Flash Overs 3x0 3x0 Flash Overs Fala rápido Vai, Gustavo TV 3x0 Flash Overs Boa Vou lá falar com os narradores Vamos lá atrás Falar com os nossos queridos narradores Com os nossos queridos narradores Skirner 3x0 Flash Overs Tô louco 3x0 Flash Overs Beleza Tô todo mundo no 3x0 Tem muito segredo, né, velho Todo mundo no 3x0 Bom, já peguei o bolão deles Agora eu vou ficar por aqui assistindo Eu já não trabalho Graças a Deus Vou ficar tranquilo Vou lá embaixo Vou assistir a plateia Esse jogo entre Supermassive e Flash Overs E mostrar pra vocês Muito mais dos bastidores Valeu Bom, galera Vai começar o primeiro jogo já já Tá lotado já A galera já tá Fechando aí suas posições Estão no meio Embaixo da câmera ali Segundo a Nicole Obrigado Obrigado Eu fiz na outra hora Mas tava cheio de pão É, galera, pão pão Obrigado Fazer o que? Só isso? Ela vai colocar bumerangue Ela vai colocar bumerangue Pode colocar o seu aniversário Pode colocar Pode colocar Pode colocar Pode colocar E o contrato da Maria Cirela da Primeire e a diferença de Guilherme. E o contrato da Maria Cirela da Primeire e a diferença de Guilherme. E o contrato da Maria Cirela da Primeire e a diferença de Guilherme. E o contrato da Maria Cirela da Primeire e o contrato da Maria Cirela da Primeire e a diferença de Guilherme. E o contrato da Maria Cirela da Primeire e a diferença de Guilherme. E o contrato da Maria Cirela da Primeire e a diferença de Guilherme. E o contrato da Maria Cirela da Primeire e a diferença de Guilherme. E o contrato da Maria Cirela da Primeire e a diferença de Guilherme. E o contrato da Maria Cirela da Primeire e a diferença de Guilherme. E o contrato da Maria Cirela da Primeire e o contrato da Maria Cirela da Primeire e a diferença de Guilherme. Tá aparecendo aí na tela pra vocês. Gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou mais um dia de bastidores. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, é claro, de deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. E os bastidores vão continuar, beleza? Tanto na repescagem quanto lá nos dias do Rio de Janeiro. Valeu!